Oi gente, tudo bom? Faz um tempão que eu fiz um frango frito coreano aqui no canal e é um dos meus vídeos mais vistos e mais curtidos mas muita gente me pediu uma versão de airfryer ou também de forno que é a mesma coisa então esse vídeo aqui é o frango frito coreano feito na versão airfryer ele não é totalmente igual, gente, vamos lembrar que fritura e fritura é diferente de uma coisa assada mas fica tão crocante e delicioso que vocês vão amar essa receita não deixem de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo porque ajuda demais aqui no canal e se você ainda não é inscrito, corre, vem, se inscreve e aciona o sino toda semana eu tô com novidades e vídeos novos por aqui, então vamos à receita então hoje eu vou fazer a versão do frango frito coreano, mas na airfryer porque é uma pergunta muito constante, nesse vídeo que eu fiz ele frito mesmo, que é o clássico vamos fazer a versão airfryer e ela tem adaptações, ela não é igualzinha à receita original então a primeira coisa que tem que fazer isso é, né, tem que colocar sal, temperar um pouco esse frango, tá pimenta do reino, eu tô fazendo o meu tempero, tá gente, existem outras versões de frango frito coreano mas eu tô fazendo o meu, tá, então esse passo aqui é parecido com o anterior coloco um pouquinho de alho picado também e a gente vai usar soju, deixa eu explicar isso aqui, soju é essa bebida coreana aqui, tá ele é um destilado, é uma bebida alcoólica que os coreanos tomam bastante mas ele também pode ser usado na culinária se você não tiver, você pode usar saquemirim e aí aqui não tem segredo deixa isso aqui nesse marinadinho, nesse tempero um tempinho que agora eu vou explicar pra vocês o empanado, como é que a gente vai fazer gente, eu não vou fazer aquela massinha líquida, sabe aquela massinha de temporada não vou fazer isso, tá, eu vou fazer tipo um mix de tempero seco pra empanamento temperado então eu vou começar aqui com um pouco de farinha de arroz se você não tiver farinha de arroz, pode ser farinha de trigo amido de milho, amido de milho tem que ter, tá, ele deixa a casquinha mais crocante esse mix de farinhas vai ser temperado, então vai entrar alho em pó, sal pimenta do reino pimenta do reino é a gosto, tá, eu sempre coloco a gosto porque cada um, né, sabe e tem que entrar curry, é obrigatório entrar o curry, tá o curry ele dá um saborzinho que você não sabe da onde vem então tem que entrar, curry, eu vou até mostrar a marca que eu tô usando porque os coreanos usam muito esse curry indiano quando vai fazer pratos com curry, né então isso aqui, fermento químico de bolo ai, mas por que que entra isso? porque deixa a casquinha do frango mais crocante ele tem uma propriedade química de deixar mais sequinho então como eu já tô usando aqui farinha de arroz e amido pra deixar mais crocante isso aqui vai deixar mais sequinho, então é isso aí, ó, não tem muito o que dizer, né, mistura bem pra esse mix de farinha ficar bem, bem, bem temperadinho olha, eu se fosse pra fazer sem tá filmando, eu já ia fazer um mix num saquinho plástico grande sabe por quê? Porque eu vou jogar o frango aqui e a gente vai misturar tudo vocês entenderam? É uma coisa mais prática, vamos falar assim mas por questões didásticas que eu queria mostrar os temperos, eu fiz na tigela, tá? então despeja isso daqui aqui dentro aí a gente vai vir com o frango que ficou no marinado coloca aqui dentro peraí, deixa eu despejar, tá meio desajeitado ó, coloca o frango aqui sem derrubar vocês entenderam, né? opa, coloca aqui e aí, ó pega o saquinho com cuidado e vocês estão entendendo? é isso aqui que vocês vão fazer, ó pra ele ficar bem empanadinho, ó então é melhor que você faça um pouco mais do mix pra ficar bem empanado, tá? ó, gente, faz assim, ó pega aqui pra não fazer lambança e você esfrega o frango nesse nesse mix de farinhas, né? aí quando você abrir, ó ele vai ficar assim, ó tá vendo os pedacinhos? vão ficar completamente empanadinhos é exatamente isso que eu quero e se não tiver, você dá uma misturada aqui, ó tá? é bem fácil por isso que eu gosto desse método do saquinho não faz tanta lambança, né, ó e você tem tudo bonitinho cesto da air fryer eu forrei com um pedacinho de papel manteiga e gente eu, eu Helena, tá? eu não gosto de coisa seca então eu vou pincelar um pouquinho de óleo bem menos do que uma fritura normal é um fiozinho só pra não grudar tá? e ele tem que ter um pouquinho de óleo na superfície se não, pelo amor de Deus então, vou pincelar só um pouquinho de óleo aqui na superfície ok? e aí eu vou ensinar um truque agora pra vocês você vai pegar a sua mão e vai colocar um pouco de óleo isso aqui, tá? aí você vai pegar cada pedacinho de frango e colocar que vocês entenderam? é um nada de óleo é a tua mão que tá untada com óleo e você vai ó tá? por quê? porque senão fica um frango seco e eu não gosto de frango seco, tá gente? ó e faz isso aqui e vai ajeitando aqui ou se você achar mais fácil pega um tico de óleo aqui coloca bem pouquinho, tá? só pra fazer uma leve camada em volta do frango coloca uns pedaços aqui muito tem bem pouquinho tá? mas tem que fazer senão vai ficar seco eu não quero frango seco de novo eu dei frango seco, gente tá? ó faz isso aqui tá bom? se tiver com pressa faz coloca um tiquinho aqui coloca uma pequena quantidade e vai fazendo isso aqui vou terminar de fazer aí vocês vão falar ah, mas pode fazer com azeite não recomendo vai interferir no sabor a gente já tá colocando um monte de tempero coreano aqui e eu vou fazer o molho também então eu acho que não, tá? faz com óleo vegetal comum mesmo que você tiver disponível aí na sua cozinha e gente vai ter gente ai, mas eu não queria fritar e você tá colocando óleo a quantidade de óleo é muito menor do que uma fritura normal tá? a não ser que você queira o seu frango seco daí faz mas eu particularmente eu não gosto então eu tô fazendo assim e pra quem quer um óleo vegetal neutro mais saudável vamos dizer assim com um ponto de fumaça alto se vocês acharem óleo de abacate aqui vai bem, tá? vou deixar essa dica pra vocês eu tô usando óleo de milho normal, tá? só tô forrando terminando de forrar aqui porque eu vou colocar agora na airfryer e a gente vai dourar e aí é o seguinte você vai colocar na airfryer eu cortei tudo pequenininho, tá? ó, vocês tão vendo mas tem que abrir de vez em quando e dar uma mexida, tá? pra ele dourar por igual ó, gente o que sobrou da farinha é um pingo aí a gente joga fora, tá? então a grande maioria já foi absorvido aqui no frango eu vou colocar mais um fiozinho de óleo, tá? bem pouquinho bem em fio mesmo e é isso aqui agora vai pra airfryer vamos fazer o molhado coreano gente, por uma questão de praticidade vou usar a minha wok, óbvio, né? da minha assinatura vou fazer aqui porque precisa esquentar um pouco esse molho e daí eu já jogo o frango aqui e cubro ele e tá tudo certo se você quiser dá pra fazer numa panelinha pequenininha e depois você joga numa tigela grande e coloca o molho e o frango envolve pode ser feito assim, tá? então, ó vou começar com ketchup com a panela desligada ainda, tá? pode ser eu vou usar a glucose coreana que ela é mais líquida, tá? é tipo uma glucose de milho mas pode ser melado de cana, tá? não tem problema nenhum ele é um molho agridoce apimentado, tá? então coloca aqui o molho é, a glucose, né? um pouco de shoyu gente, eu tô falando cortou o áudio aqui minha gente tô fazendo de olho as medidas porque eu faço bastante essa receita eu coloquei alho cochi caro que é pimenta em pó coreana eu não vou colocar muito, tá? mas é essa pimenta aqui, ó coreana em pó, tá? ela é meio flocada esse aqui não pode faltar que é o cochi jang que é a pasta de pimenta coreana ela é bem diferente do tudo que vocês conhecem deixa eu só tirar essa colher de metal que você não vai riscar, né? já liguei o fogo e só vou misturar até ele virar um molho não é muita coisa não é pra ele ferver é só pra dissolver os ingredientes um no outro e virar um molho, tá? e aí depois que aquecer você já desliga e espera o nosso franguinho ficar pronto, ó como eu tô usando glucose se você quiser usar açúcar açúcar normal açúcar mascavo açúcar cristal cozinha até o ponto de você ver que o açúcar dissolveu aí ele tá pronto tá? então é isso daqui air fryer pronto vamos lá gente, olha isso daqui só que deixa eu falar uma coisa aqui ele tá, ó não sei se dá pra escutar tá super crocantinho aqui embaixo ele não está então eu vou virar todo esse meu franguinho aqui do outro lado e a gente vai deixar dourado do outro lado e daí eu volto virei todos eles tá vendo que esse lado aqui ele tá mais murchinho então vamos deixar ele bem crocantinho gente, olha isso daqui deixa eu aumentar aqui a câmera pra vocês verem vocês conseguem ver e ele tá bem crocante, tá? então era isso que eu queria antes de jogar ele no molho coreano ó a imagem de pertinho ai, ainda tá desfocando humm 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 tá super quente eu já tô comendo bem crocante tá temperadinho mas vamos melhorar isso aqui humm tá bom demais eu vou fazer ele todo apimentado gente, se vocês quiserem fazer só o frango daquele jeito já fica sensacional vocês podem fazer até outro molho mas eu vou fazer o tradicionalzão coreano, né? então eu vou jogar todo o meu frango aqui nesse molho aí, né? acho que não tem muito segredo ele tá quente o molho também tá quente, né? porque eu aqueci é só misturar bem envolver e colocar num prato pra servir ó é isso aqui vocês estão escutando o barulhinho, né? ele tá bem sequinho mas não tá aquele seco esturricado por causa do um pouquinho de óleo que a gente coloca em volta olha, ele tá lindo meu frango lógico, né? eu fiz uma quantidade razoável porque a minha air fryer ela é de 5 litros tá? aí vocês tem que ajustar com o tamanho da air fryer de vocês e outra coisa ah, não quero fazer air fryer no forno pode fazer só o tempo de forno vai aumentar talvez um pouquinho tá? mas é isso vamos empratar socorro eu não vi que não tava gravando tem que jogar gergelim por cima, né? porque senão não é frango coreano gente, isso aqui simples assim ficou perfeito podem fazer então essa é a versão pra quem não pode fritar não pode comer fritura faz essa de air fryer gente, acho que eu não preciso nem provar, né? que eu já comi mas tá muito bom podem fazer deixa eu abrir um aqui só pra vocês verem ó, eu peguei esse aqui ele tá bem assadinho por dentro eu peguei pequenininho então desculpa a boca cheia gente fica sensacional podem fazer você sabia que eu estou com essa novidade? meu primeiro produto uma walking modelo coreano com tampa de vidro imagina isso na sua cozinha ela tem 28 cm tamanho perfeito pra fazer qualquer preparação pomelo e cabo com acabamento soft touch imitando madeira com design ergonômico e muito moderno o revestimento antiaderente interno ele é marmorizado na cor cinza claro e por fora ele é um verde acetinado e você pode ter uma basta entrar no site manatec.com.br e adquirir o seu e se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal e acionar o sino porque toda semana eu tenho um vídeo novo aqui e me segue lá no instagram arroba chefe Helena que eu tenho dicas e receitas por lá te vejo no próximo vídeo